Fala galera do canal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor RTCM e hoje nós vamos fazer 5 questões que envolvem medidas de capacidade ok? Então se você quer aprender mais um pouquinho sobre esse tema, fique comigo até o final do vídeo que você vai ver como pode ser feito algumas questões que envolvem esse tema beleza? Vamos começar pela primeira Primeira diz o seguinte Responda qual capacidade em litro de um recipiente que tem a forma de um cubo com 2 decímetros de arestas ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o volume desse recipiente que tem o formato de um cubo tá ok? Então vai ficar aqui o volume vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 por quê? Porque a gente vai pegar a altura vezes a largura vezes a profundidade tá ok? Conforme é um cubo, o cubo tem as medidas lá todas iguais então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 então esse volume aqui vai ser igual a quanto? a 8 decímetros cúbicos e agora ele pede depois, né? pra você botar essa 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 quantidade essa capacidade em litros e aí essa informação é super importante porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro então se a gente achou que o cubo ele tem um volume é igual a 8 decímetros cúbicos então ele comporta a capacidade de 8 litros tá ok? Primeira questão resolvida o que você vai fazer? se inscrever no canal e deixar aquele like esperto tá ok? vamos agora pra segunda questão segunda questão diz o seguinte minha caixa d'água de 600 litros vezes 5 dozeavos tá ok? então ó vamos explicar 600 vezes 5 porque o numerador fez o numerador lembrando que todo embaixo de todo número inteiro tem um 1 aqui tá ok? então vamos explicar o 600 com 5 e o 12 ele vai continuar aqui agora basta pegar 3.000 que é a quantidade de 600 vezes 5 dividir por 12 e aí eu vou ter 250 litros que foi a quantidade que sobrou nessa caixa d'água valeu? então vamos pra próxima questão 3 diz o seguinte Daniela distribuiu o conteúdo de 8 embalagens de 150 ml de suco de laranja em copos de 200 ml quantos copos foram utilizados por Daniela? bom primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade de ml que foi colocada né? então a gente vai fazer o seguinte vai pegar as 8 embalagens e multiplicar por 750 já cada uma tinha aí 750 ml então a gente vai ter 6.000 ml agora dividido para 200 ml que é cada copinho comportava aí 200 ml fazendo essa divisão a gente vai ter 30 então a quantidade de copos que foram utilizados foram 30 copinhos de 200 ml ok? quarta questão diz o seguinte a torneira de casa esse mês desperdiçou 250 ml de água por hora quantos litros de água ela desperdiçou em uma semana bom primeira coisa que você tem aqui é que por hora 250 ml de água foi desperdiçado e ele quer saber quantos litros de água desperdiçou em uma semana então o que a gente vai fazer um dia tem quantas horas 24 horas logo 7 dias tem 168 horas multipliquei por 7 aqui desse lado a igualdade multipliquei por 7 desse lado a igualdade então 7 dias igual a 168 horas agora basta fazer o que? pegar o total de horas dessa semana ok? desses 7 dias e multiplicar por 250 ml sendo assim 42 litros obviamente aqui vai dar 42 mil ml mas ele pede a quantidade em litros então 42 litros quinta questão pense com uma garrafa de um litro de água quantos copinhos de 200 ml podemos encher? essa eu não vou responder só vou deixar para você colocar aí no comentário qual que é a resposta certa tá ok? então vou estar esperando aí o seu comentário para ver se você acertou essa questão bom galera era isso que eu tinha forte abraço a todos espero que tenham gostado até a próxima e valeu tá ok? tá ok